Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, gente, quero estar mostrando a vocês um pouco dos meus produtos de higiene pessoal. No momento eu não tenho muita coisa, mas graças a Deus o pouco que eu tenho, eu sou grata a Deus. Era pra ter mais, tá, gente? Só que às vezes acontece, né, de estar tirando como creme dental, né, já tirei vários pra ajudar alguém que tava precisando, sabonete, já tirei shampoo também, eram dois shampoo desse aqui, ó. Eu tirei um e dei esse shampoo aqui, gente, eu não gostei, tá? Eu vejo aí algumas pessoas falando no vídeo que esse shampoo é bom, mas eu acho que vai muito, né, de cabelo pra cabelo. Esse aqui é outro que eu vou deixar aqui no estoque, mas eu vou passar ele pra frente, né? Provavelmente logo, logo ele vai sair. O outro que eu dei foi um desse aqui, ó. Tinha dois desse shampoo aqui no estoque e eu dei um desse aqui também, ó. Esse shampoo aqui eu gosto muito dele, ele é bem cheiroso. Então, gente, vamos lá. Eu vou começar por aqui, ó. Aqui eu tenho três pacotes de algodão. Aqui no total eu tenho nove pacotes de lenço umedecido, ó. Essa semana eu peguei dois desse aqui, ó. Um tá no... tá... Coloquei no banheiro, né? Porque são dois banheiros. E eu sempre deixo um pacotinho desse aqui no banheiro. Aqui eu tenho nove, ó. E aqui eu tenho... Aqui eu tenho essa caixa de creme dental com doze. Tenho mais esses quatro aqui e mais dois, ó. Tá vendo? No momento eu só tenho esses daqui, ó. Agora, vindo pra cá, eu tenho esses sabonetes líquido. Eu tenho três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Aqui eu tenho quinze sabonete líquido. Esse daqui é bem cheiroso, tá, gente? Eu usei um pouquinho dele pra testar, porque se eu gostasse do cheiro, ó, eu voltava pra comprar mais. Esse aqui eu comprei na farmácia. Ele é muito bom. Aí, vindo pra cá, eu tenho esse sabonete aqui. Ele é de... Um sabonete de... Produtos... De ervas medicinais. É um sabonete natural, ele é muito bom pra o rosto. Eu uso ele no rosto. Eu tenho um desse aqui que é líquido, ele tá no banheiro. Eu lavo o rosto com ele. Esse aqui... É um gel. É um gel facial. Tá fechado também. Esse aqui é uma máscara facial. Vindo pra cá, eu tenho mais esse sabonete aqui, ó. Esses daqui, eu tirei um pra testar. Mas o dove ainda é mais cremoso, o dove. Eu não sou de usar muito sabonete em barra, não. O único sabonete em barra, assim, que eu mais gosto é o dove. E tem esses aqui, ó. Esse aqui, eu ainda não mexi nele. E vindo pra cá, gente, eu tenho esses produtos aqui de cabelo. É um shampoo e um condicionador. De um quilo. Ah, deixa eu ver aqui. De um quilo. Aqui, ó. De um quilo. E esse daqui é a máscara de hidratação. Um quilo também. Eu tenho essa máscara de hidratação também da Pantene. Aqui eu tenho três fio dental. Duas escovas. Aqui é um lenço demaquilante. Desodorante desse aqui, eu tenho dois. Eu tinha mais, ó. Porque eu fui tirando, né? E se tirar, só tirando e não repor. Aí se acaba, né? Esses daqui, eu não lembro se eu tinha quatro no estoque. Quatro com esse. Eu agora, eu só tenho um. Porque os outros também eu dei. Eu não peguei nenhum pra uso desse aqui, do herbíssimo. Só ficou esse. Vindo pra cá. Eu tenho três protetor solar de rosto. São esses três aqui. Ai, gente. Desculpa aí o dedo. Esse aqui é de corpo. Só que eu tenho um. Aí aqui é um shampoo anti-caspa, ó. Ele tá fechado. Ainda não abri. Aguardado. Aqui é um água micelar. É do rosto. É shampoo. Eu tenho esses dois aqui. Aqui é mais um desodorante, ó. Esse aqui é do meu esposo. Esses dois desodorantes aqui é do meu esposo. Aí aqui eu tenho três desodorantes, ó. Aqui é mais um, ó. Um creme. Era pra ter colocado tudo junto, né? Aqui eu tenho esse algodão em disco. Dois hidratantes, ó. Esse hidratante aqui é muito bom. Ele é bem suave, ó. Não deixa a pele pegajosa. Esse outro aqui também, ó. Muito bom. Vindo pra cá, eu tenho quatro. Tenho cinco caixas de contonete. Duas tinta de cabelo. E aqui eu tenho os absorventes, ó. Por enquanto eu só tenho esses quatro aqui, ó. Preciso comprar bastante ainda. Então, gente. São esses os produtos de higiene pessoal. Que eu tenho aqui no meu estoque. Gente, quero agradecer a todos vocês que estão chegando agora no meu canal. Quero agradecer a todos vocês que já estão comigo há muito tempo, né? Tem meninas que já me acompanham há mais de anos. Quero agradecer a cada uma de vocês. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Dando condições e saúde pra fazer o estoque de vocês, pessoal. Quem ainda não começou, começa. Começa aos poucos. É aos poucos. Foi tudo isso aqui foram aos poucos que eu fui comprando. E já tem bastante tempo que eu comecei o estoque, ó. Daqui a pouco vai fazer um ano. Os produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza são os mais caros. Na minha opinião, né? Aí você compra o que você realmente gosta. Eu gosto muito de sabonete líquido. Então, é uma coisa que eu vou investir bastante. Sabonete líquido. Você já conhece a marca do sabonete que você gosta e você compra. Eu não vou ficar comprando tudo que eu vejo na promoção. Porque nem tudo que tá na promoção... Às vezes são coisas que eu gosto. Às vezes são coisas que eu não gosto. Aí não vai valer a pena comprar, né, gente? Geralmente esses sabonetes aqui, ó. Eu comprei a maioria foram na farmácia. Aí eu compro quando tá na promoção. Aí são sabonetes que eu gosto e que vale a pena comprar. Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, gente, de deixar um like pra mim. Eu agradeço muito. Um beijo. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. E dando condições pra vocês fazerem o estoque de vocês. Tá bom, meus amores? No próximo vídeo eu vou mostrar os produtos de higiene pessoal. Ou de produtos de limpeza, gente. Quase que não sai, né? Vou tá mostrando a vocês os produtos de limpeza no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus.